MÚSICA MÚSICA Meu Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Não é possível alguém ter estas olheiras de lado de mim? Pois que é possível? Cheio! Bom dia, pessoal. Uau, estou cheio de rugas. Bom, uma coisa. Após várias tentativas, após várias tentativas a começar o vlog por Canoa, começou a lutar feita louca. Toda eu sou um pijama. Olá. Estás boa? Menina da minha vida. Estou de novo a vir ao almoço. E vou ao sushi. A minha caneca diz que 100% de Sportingista foi esse dia que me deu no Natal. Então, estou podre de sono. Tenho que me aberto a olhar para aqui e não para ali. A minha mão deve-me estar a ouvir e a pensar que eu sou maluca. Ainda não sei o que vou fazer durante o dia. Mas sei que vou almoçar ao sushi. Não é, não é? E tu não. Pobre cadela. Se caso aqui, vim-nos-te buscar no Opa e vies passear connosco. Pessoal, vejam a vida deste animal. Vim-nos-te. 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 Tão hoje? Quase que eu fiz. Pronto. Já estou pronta. Mas acho que não me está a apetecer... Não me está a apetecer levar este casaco. Estou demasiado tipo... Não sei. Cheio de roupa. E pronto, já troquei e sou a senhora de preto para não variar. Estou sempre vestida de preto. I have a problem. Vou agora até com a Sofia e... Queria vestir alguma coisa com cor. Porquê que eu estou sendo preto? Uai. Pessoal, a Sofia... Mas já está a ver filmando. Estou. Desagradável. Já estou com a Sofia, finalmente. Tenho que plantar um contrato de exclusividade. Sofia tem um animal ao pescoço. Também podia ter trazido um animal ao pescoço. Pronto, vamos agora aos sushi e depois não saber o que vamos fazer. É isto. Estas calças são uma da fixe. Isto são calças? Não, são calças. Mas isso é calça. Eu comprei umas calças de ganga, 36 e ficaram todas as largas. E aí? Rinfectes e mortais com o canão helper. Mas isso ainda não concorda dos nunca aqui. Ya estava pronto. Estou mais設ном sem direito. Estou mais길iando aereita. Justi a coisa que ficam em só. Estou mais barata de comer em só adesão. Esse trabalho estava ficando como isso. Estou mais piorando alguma coisa fazendo essa coisa. E atalando um jogo para calças. Noa! Noa! Anda! Anda! Toma! Ai 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 Anda! Toma aqui! Olha! Não, não, assim é tu! A Cia Tombeira olha que mandou A bola e a pedra estava a brincar com a Noa Para o meio de um arbusto! Essa cadela é louca! Tipo ela foi mesmo, viste? Filmei! Tuvels acertas mas é no sítio certo Eu já ia perder cadela no meio do mato por causa desta gaja Podes perceber que eu pareço tipo o John Snow dentro de um... Podes perceber que eu estou te vestida com... Estás de lado E pronto, viemos passear a Noah e a Sofia Viemos passear as duas cadelas Devolve a dor Anda! Portanto, pessoas que têm cães brancos vão perceber a minha dor A Noah tomou bem ontem e basicamente já está toda suja Porque veio brincar Veio brincar E já não te quer na relva! Ó, viste? Só que ela tem um feitiuzinho, meu Deus! Portanto, porque veio brincar e o que é que acontece se ela começa a escavar, não é? E passa de branca à suja Pronto? Ai que nervos! Olha aqui, Noah! Percebam! Anda! Boa posição! Salve! Estamos a chegar ao final do dia! Hoje não fizemos nada especial Dia muito gratificante Que dia gratificante! Pessoal, não sei se vou fazer muito mais vlog hoje porque vou para casa A Sofia também vai-se embora E depois devo ter com o Gonçalo e não se faz mais nada Portanto, não sei, se acontecer mais alguma coisa já nos vemos Sim Então pessoal, já estou em casa Estou estafada Hoje está um frio! Ridículo! Ridículo! Neste momento está em 8 graus Por acaso vou ver Portanto, neste momento estão 11 graus Uma exagerada, mas para mim é como se fosse menos 1 10 graus Olá pessoal, estou de volta Tenho que fazer a minha mala Com uma muda de roupa Porque vou agora para casa do Gonçalo E estou com preguiça Estou com tanta preguiça, não posso fazer nada Percebam a minha preguiça Eu em vez de calçar os Esta porcaria que eu não sei Pantufas Ando assim Tipo, é ou não é? Eu sou preguiçosa Eu Me, myself and I What the fuck? Meu kids Olá, tudo bem? Olá! Portanto, vou fazer a mala e... Yeah, é isso Portanto, pessoal Portanto, estão aí? Estão a vir? Fantástico! Vou agora embora Já fiz a mala Vou-me pôr a andar E... Yeah! Não sei se Já não falamos Vou-te ir agora com o Gonçalo E não vou estar a fazer vlog Vou estar com ele, não é? Portanto... Também estou podre Estou cansada Quero descansar Ando nu Sempre, sempre, sempre Acabei para chegar Para esses bichos chujos Foi brincar para o parque Ficou com os bichos chujos E pronto, pessoal Portanto, até amanhã O dia de amanhã não vai ser sinada social Só à noite Porque de dia vou estudar Fantástico Portanto, um beijinho E até amanhã Bom dia, pessoal Está grave Devia estar a estudar E não estou Porque ainda não tenho Todos os apontamentos que eu preciso Para começar a estudar Portanto, o que é que eu meti na cabeça? Porque tem que ir-me dar o meu quarto Eu meti na cabeça Tem que ir-me dar a disposição do meu quarto E tenho que ir ao IKEA Não sei Não sei E eu meti-se na cabeça E hoje tenho um problema Com fixações Acho que é assim Não sei Portanto, agora vou para casa Estou em casa do Gonçalo Vou para a minha casa Para ir-me dar a disposição do meu quarto Tipo Semana, tu és tão louca Mas ao menos Já fiz a bainha Nas minhas calças preferidas E eu já estou finalmente a usá-las Eu adoro-as São bem confortáveis São do ano passado Da PUL Ao sentem tipo um tecido de legging Só que Estão assim Pousar com camisões E eu adoro-as Já estou em casa e quero trocar isto tudo Quero passar a cama para ali E isto para aqui Giro Isto é a cara de uma pessoa que acaba de mudar a disposição o que é isto? a disposição toda do quarto está a andar está a qualquer coisa eu só queria ter esta parede aqui livre e para estar de pé de pé para poder fazer os meus vídeos não vou decorar a parede e tudo o resto mas eu só queria ter é que eu gravava aqui os meus vídeos mas tinha que estar sentada na cama e se irritava e agora já não é preciso se irritar porque já não está a acontecer isso passei para aqui a cómoda tipo, eu quero decorar estas paredes que isto é de pé a cama ficou ali com aquela pecel da almozinha da cabeceira tipo, iá o charriou ficou ali à mesma isto tem que sair daqui isto, eu não sei o que é que eu tenho de fazer isto eu queria arranjar este canto mas vai, vou arranjá-lo mais tarde porque agora não tem-se arranjar isto é a minha figura fantástica para um jantar hoje eu tenho que me despachar quer dizer, calma ainda vou descansar um bocado se calhar e é isto vou ver o que tem aqui isto porque eu recebi isto há algum tempo e tem imensos produtos e eu preciso de despachar isto, não é? arrumar as coisas só que eu sou tão preguiçosa é que eu mais tarde mais dia menos dia espero sair de casa e então não me quero dedicar muito a isto porque depois vou sair, não é? pronto, pessoal estou agora arranjada vou agora sair de casa porque tenho que me despachar portanto já vos mostro o jantar e etc portanto até já o jantar o jantar o jantar o jantar o jantar o jantar o jantar